O Pantanal foi declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 2000. Seu território abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e uma pequena extensão de Goiás. Com área aproximada de 264 mil quilômetros quadrados, possui o título de terceira maior reserva da biosfera do mundo. Desde o século XVIII, o povo pantaneiro tem mostrado que é possível conciliar a produção com a preservação da natureza. A pecuária, a pesca e o ecoturismo fazem parte de um modelo de desenvolvimento único. A Reserva da Biosfera do Pantanal possibilita que esse modelo seja aprimorado. Como? Gerando novas oportunidades de parcerias e investimentos e reunindo os diversos atores locais em uma rede de compromissos e sustentabilidade. Como isso acontece na prática? A Reserva da Biosfera do Pantanal é gerida por um conselho, que é formado por atores do setor público e pela sociedade, de maneira proporcional. Esse colegiado é responsável por desenhar um plano de ações para a região que deve ser apresentado ao governo, integrando municípios e parceiros. É neste espaço de diálogo que são criados projetos e parcerias. É onde também acontecem as tomadas de decisão. Quando uma Reserva da Biosfera engloba mais de um estado, são formados comitês estaduais, que colhem informações e sugerem ações ao Conselho. Este é o caso da Reserva da Biosfera do Pantanal. Dessa forma, a Reserva também promove a cooperação entre estados e municípios com necessidades similares. Esses comitês também são formados por representantes dos setores público e privado, de ONGs e moradores da região. No Pantanal, as principais estratégias do comitê estão voltadas para a promoção dos produtos locais, com foco nos mercados nacional e internacional. Pretendem ainda valorizar o turismo e a cultura das populações tradicionais. É importante lembrar que as Reservas da Biosfera não legislam sobre os territórios, nem criam áreas de preservação. Elas são um importante instrumento para o desenvolvimento sustentável. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Agora, precisamos transformar essa conquista em reconhecimento internacional. A Reserva da Biosfera é um ótimo caminho para isso. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma Reserva da Biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! O Pantanal é a Biosfera do 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 Pantanal é E aí